OUYA 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 Vês-te dovidando não é quando vier a chuva Não quiseram blinar que riram buê Vês-te dovidando não é quando vier a chuva Dilúvia Vê se duvido onde não é quando vier a chuva Não quiseram blinar que riram buê Vê se duvido onde não é quando vier a chuva Dilúvia Tô com o garfo de Poseidon Todo o mar me deu co-sign Nem caneta tá foda, é tesoura da poda Isso é folha de bonsai Dizem foda-se nem sou Shailon Bito molda só o meu Shailon Vai chorando o meu fado, timbranas a lado Entupido com o passado Arará até queima o braço ao barco Sei que atraco onde encontrar o meu espaço Circundar o cabo atormentado Sei que todo o monstro aqui foi inventado Que eles não me querem na rota que os pôs no sucesso E que o é garrota alimentada enche-se Há sangue-se o garrota portar esse verso Há sangue-se o gaza boicotar a minha fé É um marco de nadas, vai afundar quem erra Um marco de tabuas mesmo a dar pra guerra Há coordenadas, não tô no GPS É um muro de nadas, até que se surja a benesse Uh-ya, uh-ya Se a chuva aparece Vou deixar entrar quem lidou com o meu stress Nunca vais ver Judas pegando o meu lembra Uh-ya Vê se duvido onde não é quando vier a chuva Não quiseram blinar que a rir um buê Vê se duvido onde não é quando vier a chuva Dilúvia Uh-ya Vê se duvido onde não é quando vier a chuva Não quiseram blinar que a rir um buê Vê se duvido onde não é quando vier a chuva Dilúvia Vai por mim, rappers já não giram desse pai pra mim Pensam que sou órfão, não há pai pra mim Com sangue e suor eu vou calcar caminho Cacau que animo, mambo eu tô cá que a ti Me tocar teu dica, anima-me a quem tá cativo No caos que eu tive, teu direito não há novos amigos Aqueles que não engordam seus olhos antigos Ninguém quer viver do ar cá, nem vou respirar, dá É mistério tipo, eu acabo eu cá, até verter a arca Vou estar em modo arcade, a brincar com o que conspira Por ter um dilúvio cá Cuidado que a franqueza consome a tua carne, dá-te Pobreza pro teu espírito, na gira vais bailar É beleza da mais gira, dizeste tão mais caro, mas Essa era que torna fraca e essa carne má Vai ficar ver teu éden vir à bata E levar-te ao teu éter pra te rebaixar Meter-te numa guerra que só dá crachar Vê se duvido onde o noé quando vier a chuva Não quiser um bling na arca, rir um bué Vê se duvido onde o noé quando vier a chuva Dilúvia O Instinto, quando eu o entrevistei para o nosso podcast, ele disse que a Odisseia foi um passo importante não só para a vossa carreira, mas também para o nosso podcast. O pessoal do Oren começou a ouvir-vos e a consumir-vos, sentiste isso? Ah sim, sem dúvida É como acho que eu também refiro isso na entrevista dele Não éramos muito levados a sério quando era Ossicru Havia muita gente e apá, são uns putas a tentar fazer rap E sentes que é importante ter o apoio da Terra Mãe? Ah, sem dúvida Começou aqui, lembra-me dos primeiros concertos de Ossicru Estar com a Média de Gás lá atrás Amigos nossos só à frente A curtir e mal sabiam a letra Pá, pois quando veio a Odisseia E agora atuamos, pá Fazemos um concerto na Terra Pá, casa está cheia O pessoal todo a cantar as nossas letras É um apoio incrível mesmo E agora atuamos, pá, casa está cheia